Eu sou Alessandro Capela, sou multifranqueado da rede, tenho três unidades, Madureira Rio de Janeiro, Penha Rio de Janeiro e Manaus Amazonas. Para ser um franqueado hoje do Instituto Gourmet, o principal ingrediente ali é dedicação. Se você tiver dedicação e um pouco de foco no objetivo final, que como eu gosto muito de ensinar para o pessoal que trabalha comigo, é um aluno formado, é um aluno transformado, se você tiver esse foco, se tiver dedicação que o Instituto Gourmet acaba virando na sua vida o seu filho mais novo. Então entenda que desde o momento que chega na recepção da sua escola, você vai ter que atender com um gigantesco sorriso, um abraço acalorado, uma água gelada, um bom atendimento, um bom cuidado durante o processo inteiro que o aluno está dentro da sua escola, porque você acaba não tendo um cliente que vai e nunca mais volta. Ele volta toda semana, ele volta por meses, ele volta por anos, ele volta às vezes até por mais de anos. Então se coloque todo dia no lugar do seu cliente. Se você conseguir se pautar nesse pensamento, você vai entender que a experiência do seu cliente, a experiência do seu aluno dentro da sua escola é a coisa mais importante para ele e que tem que ser vendida desde o dia primeiro. Desde o primeiro momento que ele entra na sua escola, ele tem que entender que ali ele vai ter uma experiência que ele nunca mais vai esquecer na vida. A nossa gestão à distância, ela foi muito implementada na pandemia. Quando em março de 2020 nós tivemos que fechar as escolas, como eu já tenho um corpo de colaboradores antigos, que já estão comigo há mais de três anos, a gente passou a nossa operação devido à pandemia para uma gestão à distância. A gente começou a trabalhar de home office em todos os setores, tanto o setor de venda, quanto o setor de cobrança, o setor administrativo em geral. E durante esses três meses de escola fechada, nós conseguimos entender que nós trabalhávamos ainda de uma forma errônea, dava para melhorar bastante a partir da pandemia. E depois desses três meses, com as mudanças de processo e entendimento de como gerir a escola à distância, quando a escola está fechada, era algo muito factível para a gente poder avançar para um outro estado e replicar o que a gente aprendeu durante três meses. Então, acabou que a pandemia, mesmo tendo sido algo muito ruim, também foi algo muito bom para algumas coisas e para essa foi uma delas. A gente pôde pôr à prova durante três meses como seria olhar Manaus à distância. Funciona perfeitamente. Eu tenho total certeza de que termos um corpo treinado, principalmente dos líderes, faz uma enorme diferença. Eu gosto sempre de conversar com o pessoal que trabalha comigo já há bastante tempo, eu sempre faço uma venda para eles, né? Que é a venda do crescimento. Não deles, mas não meu, mas nosso, de um grupo. Então, a gente só consegue crescer como um grupo se cada um crescer individual. Então, isso foi vendido para todo mundo desde o início. Então, hoje eu tenho em Manaus dois líderes meus que já trabalham comigo há dois anos, hoje tocam a escola lá, a gente faz esse acompanhamento à distância deles. Eu tenho no Rio, em cada escola, líderes também que já estão comigo há muito tempo, que a gente tenta fazer esse desenvolvimento, tanto da questão de liderança, quanto da questão de gestão administrativa deles, para que exista esse crescimento do grupo. É impossível hoje eu não poder falar para você que o que mais motiva dentro do Instituto Gourmet é realmente o serviço entregue, a transformação de vida. Não tem outro caminho. Para todo mundo que está no Gourmet, principalmente desde o início, por todos os percalços e problemas que a gente passou ao longo do tempo, a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Não tem nada que impulsione mais a gente do que ouvir a história de alguém que chega com problemas financeiros, de depressão, de problema pessoal, e ele consegue resolver isso dentro da nossa escola. Isso é de outro mundo. Poder entrar na escola, ver principalmente a galera que trabalha comigo já há muito tempo, que é a base da minha gestão. Essa galera é apaixonada pelo negócio que eles entendem nessa transformação na ponte. E poder realmente entrar, bater de frente com o aluno, encontrar o aluno na rua, ou de vez em quando até chegar para comer um hambúrguer na rua, ter um aluno seu com a sua própria barraca de hambúrguer, não tem nada que impulsione mais nesse negócio daqui. É conseguir trazer um time que realmente acredite no processo de transformação, no processo de atravessar a ponte, a pessoa está no ponto A e ela conseguir atravessar a ponte através do Instituto Gourmet e chegar no ponto B, e esse ponto B ser a real transformação dela. Acho que você conseguir passar isso para um colaborador novo é muito difícil, mas todos eles que conseguem visualizar essa transformação do ponto A e do ponto B, ele elimina para você o problema de gestão de pessoas. Perde o medo. Perde o medo e sai de cima do muro. Não tem dúvida quanto ao Instituto Gourmet. Eu já estou aqui, completo cinco anos agora, e eu sigo até hoje sem a menor dúvida. Tenho o maior carinho e o maior amor pela marca mesmo, por toda a transformação que a gente executa. Se fosse um produto que de repente não entregasse o que promete muito dos principais franqueados, dos mais antigos, não estariam mais aqui. Porque a maioria que está aqui hoje é porque a gente acredita muito no produto. Por mais que o negócio seja sobre lucratividade, seja sobre dinheiro, esse negócio aqui te entrega os dois. Ele te entrega lucratividade e ele te entrega gratidão. Ele te entrega um sentimento bom. Porque você realmente está ajudando. Você não está fazendo uma venda mentirosa, você não está tratando mal a ninguém. Você está fazendo realmente com que uma família prospere. Meu sentimento para com a marca é uma extrema gratidão. Eu sou mega apaixonado. Eu sou mega feliz aqui. Hoje eu estou onde eu queria estar. Eu sou mega feliz aqui.